GEMEN TV celebra o aniversário de Badalanen com missa agradecimento. O GEMEN TV celebra o aniversário de Badalanen com missa agradecimento e a Igreja Motel o tema tempo e mudança. Padre celebrante até o lugar de GEMEN e o Pai, que foi a razão da paz no mundo. A razão da paz no mundo, que foi a razão da paz no Brasil e que foi a paz no lugar do processo de evangelização e na paz no povo timor-leste. Eu quero agradecer para a minha irmã, para a vencer para o Itahoto, e para o Ministério do GMN. Então, o tema do GMN, a celebração da minha 6 anos de existência, que é a nova mudança. E agora, a nossa GMN, isso é jogo de palavras, GMN é uma graça de marroma, GMN. Ou glória marroma, ou generosidade materna no naromã. Letra G, GMN é uma graça de marroma, não é? É, generosidade materna no naromã. É, glória marroma que nem é. É, graça marroma que nem é. Ora, o ensaio da GMN, e a gente não é, e a gente não é, e a gente não é, continua na fato, tem a dimensão transformativa, a transformação da vida, a gente não é, todo o mesmo grão, a gente não é, a gente não é, a gente não é, a gente não é inspirado, motivado, e não é, e tuas e tuas, nesse tema, tem a gente não é, quando a nova mudança, é uma belas muda, é uma perspectiva, antigua, é uma muda, é uma mentalidade antiga, não é, para ela, é uma nova mentalidade, e nova perspectiva, agora, morris, até o mesmo, sem ter pesquete, morris, e o mundo, e o dano, é uma roça de glória, não é uma roça de glória, e tem a minha morris. Muito obrigado! A gente tem que entender o que é 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 o que é. A gente tem que entender o que é o que é o que é o que é. A gente tem que entender o que é 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 o que publicidade e também tem a gente lá, tem um barato que eu apoio. O barato vai lá diretamente no estúdio, e aí vai acompanhar o Zoom, e aí tem contos, e aí também morrindo em cerimônia lá, e a ONU é uma mensagem para o sexto aniversário, e aí tem o sexto aniversário, e tem o tópico, tem uma mudança. Tem uma mudança, 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 o restaurante da independência, tem um ronulho, o rei simona, e a situação é o ambiente que foi, e aí tem o ambiente que foi, mudança saudiana, mudança que a gente tem uma mudança, mudança e a Rànda, e serviço e a responsabilidade, e aí é o serviço e a gente tem uma mudança, aqui na história, está lá, o desafio bar-baraca, e aí está vendo que é o desafio bom, esse bar-baraca, está no mundo digitalizado, mundo globalizado, e lá, e a gente, mas nós temos esse ronulho, e a Rànda, e a Rànda, e a Rànda, e aí é o serviço e a gente tem um ronulho, então temos o ronulho, e aí tem o tópico, tem uma mudança, então tem mudança, e aí é o Rànda, e o serviço, responsabilidade.